Ver mais já tá de volta e ó, quem ama rock e gosta de fazer o bem não pode perder o Festival Solidário que vai movimentar o continente nesse feriado. É hoje à noite que acontece o Festival Lado a Lado e a gente recebe parte da turma que organiza o evento, participa também, vamos apresentar todo mundo. Tá aqui do meu lado, músico e produtor Paulo Eduardo Antunes. Tudo bom, Paulo? Tá com ele também aqui o nosso querido Tiago, né? Aqui do lado da banda South American Buffaloes. Tá com a gente também a Eduarda. Bem-vindas, meninas, do Projeto Lado a Lado. Eduarda Vosco e mostra ali o outro nome, gente. Eu tô precisando do nome desta moça linda, é a Giovana Zatar. Tudo bom, Giovana? Que bom, bem-vindos ao Ver Mais. Gente, conta pra mim o que vai ser a partir das 7 da noite ali em Coqueiros, é isso? Num pub ali? Então, vai ser no Red Fox Pub, né? Que fica ali na geral de Coqueiros, né? E às 7 horas a casa abre até às 9 um happy hour, né? Depois das 9 à meia-noite vai rolar o festival com três bandas, né? Abrindo o Insurgentes, que é a banda que a gente toca, né? Depois o Rinocerante Negro, né? Que é uma banda bem interessante. Eles mesclam ritmos e MPB com rock, né? Trabalho autoral bem legal mesmo. E depois, fechando a noite, a grande atração, o South American Buffaloes. O Tiago que tá aqui que vai dar uma palhinha pra gente, né? Ô, Tiago, tá munido do banjo já. Então, parte da turma tá representada por você aqui, então, toca um pouquinho pra gente. Que estilo é a banda? A gente mistura country com rock, um rock pesado, assim. Opa! Um pouquinho pesado. E aqui a gente vai ver um pouquinho do country, então. Isso, é. Mais o country. Muito bem. South American Buffaloes, ao vivo aqui no Ver Mais. I went on down, down to the river. I went on down to see what I could find. Didn't see much, a lot of nothing. Except for school that they can on a ride. Oh, Lord, oh, no, I should have known, baby. Oh, Lord, oh, I should have known, should have known. Mama, now I should have known. I don't think you are hard as nails, hope I get a hammer down. You think you are hard as nails, hope I get a hammer down. Talk about a hammer. Hammer and the nail. Adorei! Tiago, seu banjo e parte, né, da América South American Buffaloes, que se apresenta hoje, sete da noite, lá no Red Fox Pub. Red Fox Pub. Ainda tem mais. Depois do festival ainda vai ter de meia-noite às duas, um pós-hour, digamos assim, pra galera se confraternizar lá. É pra aproveitar o feriado até o final, assim. Sim, sim, até o talo. Até estica. É, pra quem não trabalha amanhã, tá bom. Vai de virada. De virada. É uma boa causa. Eu adorei saber disso. Meninas, vocês são representantes do projeto Lado a Lado, é da sétima fase da ISAG, é isso? Isso, no curso de administração, né, da sétima fase. Já é um projeto super conhecido e em cada fase vocês escolhem uma ideia pra apoiar, é isso mesmo? E quem é que vocês estão apoiando dessa vez? Exato. A gente resolveu apoiar nesse semestre o CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas, principalmente pela causa, que muita gente consegue se sensibilizar. Todo mundo tem um conhecido que já sofreu de câncer. E o CEPOM aqui em Santa Catarina, ele sofre, ele tem carência de alguns recursos básicos, alguns equipamentos fundamentais pro tratamento dos pacientes, tanto também algumas poltronas reclináveis que o projeto visa captar, pros acompanhantes que passam as noites com os pacientes e também a construção de um teto-retrate, que seria pra cobrir a parte de uma área de lazer pros pacientes. Então tudo isso ao todo seria uma captação de 100 mil reais, que a gente visa ir atrás, tanto de pessoas físicas, jurídicas... Com vários eventos, esse é apenas um desses eventos. Esse é um dos eventos, a gente também tá indo atrás de empresas, indo atrás de pessoas, a gente vai ter em breve uma plataforma de crowdfunding, que é financiamento coletivo pras pessoas físicas que quiserem doar, de todos os lugares do Brasil, inclusive, e também quem quiser ter mais informação dá pra acessar a página no Facebook ou no site também. Que legal, Eduardo! Além do pessoal do Sepon, vocês vão ajudar também famílias indígenas, né? Famílias também, levando um quilo de alimento, que seria o feijão, né? Pra entrada. E o ingresso no total é o quê? É um quilo de alimento, então tem que levar o quilo de alimento, não é opcional. Tem que levar, isso, um quilo de feijão, né? Um quilo de feijão, aham. Isso, e o ingresso que vai ser todo convertido pra causa. Opa, 15 reais aí? 15 reais, tanto antecipado quanto na hora. Muito bem, então é hoje à noite, a partir das 7 horas, a festa rola solta lá no Red Fox Pub, em Coqueiros. Red Fox Pub, isso aí. Por uma causa super nobre, né? Bom, você acompanha já há algum tempo o drama dessas famílias indígenas, né? Sim, essa parceria foi imediata, né? Porque eu já conhecia o projeto dessa disciplina, que chama Gestão de Projetos, da ESAG, do professor Leandro Schmitz e da Alice Castro. Meu filho foi aluno da ESAG, participou do projeto Além da Pele. Então a parceria foi imediata com a Netuno Rock, né? Pra gente produzir esse show de forma voluntária. E assim, a única coisa que eu pedi foi isso, assim, pô, tem como colocar um quilo de feijão ali, que daí a gente caminha pra você um dia. Já consegue ajudar também as famílias. Foi tudo perfeito e estamos aí pra essa causa aí. Gente, um bom evento pra vocês. Parabéns, viu? Por essa mobilização do bem e ainda rock de qualidade, né? Adoro a partir das 7 da noite em Coqueiros. Obrigada, viu? Adorei. Bom evento hoje à noite. Deu que...